A CIDADE NO BRASIL Começou aí a luta desesperada pela sobrevivência, registrada nas imagens do nosso cinegrafista Rogério de Paula. A correnteza chegou onde ela estava. Vizinhos jogaram uma corda. Ela se amarrou um cachorrozinho. Vão três pessoas, eu tenho que segurar ela. Oh, Laí! Primeiro é tu, Laí! Todo cachorro, Laí! Dá uns quatro nó aí. Oh, aqui, dá um bastante nó, Laí! Passa por debaixo da mulher! Ela não vai saber, não. Mas não vai saber, Laí! Jesus abençoa, meu Deus, seu pai! Puxa! 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 Mais um! Mais um! Mais um! Puxa! 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 Puxa, gente! Defólite. Demora lá, Customtivo. Menor Ministerio. Puxa! Vai! É gente. Ajuda aí, gente. Mate o telefone! Ah, é gente! Je me derruba aí! J어가 ela aí, gente. E com a ajuda da sorte, salvaram a vida dessa dona de casa. A população, desesperada com a força da água, tenta salvar o que pode dentro de casa. Duas pessoas arrastadas pela correnteza morreram. Mais de 60 casas foram completamente destruídas. Quando a água começou a baixar, o que se viu foi de assustar. A gente pensa que só isso acontece na televisão, cara. Mas olha, coisa triste. Meu Deus. Não, tem que conseguir travar aqui. Nossa, querendo ficar legal. A água vai subir aqui. Oi, Bate. Boa tarde pra você, pra você de casa. Bate, nós estamos em Casa Branca. É um distrito de Brumadinho. É bem perto da comunidade do Córrego do Feijão, onde várias casas foram destruídas pela lama. Onde também está essa pousada que você acabou de citar aí, que também foi atingida por esse desastre. Nós estamos nesse ponto por quê? Porque Brumadinho está completamente sem acesso. Não tem como chegar a Brumadinho por terra. E a gente não pode fazer essa entrada ao vivo aqui pra passar as informações lá perto, lá do Córrego do Feijão, porque também não há acesso de internet. Esse é o melhor ponto pra gente conseguir entrar ao vivo e passar todas as informações pra você que está em casa. Quando a gente chegou no local lá da comunidade do Córrego do Feijão, o que a gente viu foi uma cena realmente impressionante. Muita lama, muitas casas atingidas, pessoas assustadas, várias famílias recolhendo seus pertences de dentro de casa, colocando em caminhões de mudança pra deixar o local. Por quê? Por questões de segurança. Uma informação de que haveria um risco de uma outra barragem se romper. Além disso, o que houve? A polícia militar, corpo de bombeiros também pediram pra que essas pessoas pudessem sair dessa área de risco, justamente por questões de segurança. Nesse local onde a gente conseguiu chegar, que a gente viu muita lama, há uma informação importante. Um refeitório da Vale foi atingido no momento desse desastre. Nesse refeitório, ele cabia cerca de 200 pessoas, aproximadamente. Então, do ponto onde a gente estava, e conversando com moradores aqui da região, eles disseram que não dava mais pra ver onde estava o refeitório. A lama passou por cima de tudo. E como esse desastre aconteceu exatamente na hora do almoço, é bem provável que muita gente estivesse dentro desse refeitório na hora que a lama chegou até lá. Então, existe sim a possibilidade de cerca de 200 pessoas estarem almoçando lá nesse refeitório na hora desse desastre. Eu conversei também com uma voluntária, uma brigadista voluntária. Ela não quis gravar entrevista comigo, mas ela chegou a citar essa situação da pousada. Os bombeiros, o pessoal do resgate, já sabia dessa pousada, e eles estavam tentando traçar uma estratégia pra chegar a esse local, pra tentar resgatar as pessoas. Onde nós estamos aqui, como eu disse, é perto do Córrego do Feijão, na comunidade Córrego do Feijão. A todo instante passam várias viaturas aqui, viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Agora, há pouco, passou um comboio inteiro da Vale, com vários carros. Alguns carros, inclusive, trazendo várias toras de madeira, acredito eu, que seja pra ajudar no resgate. Porque não tem como passar pela lama. É muita lama, não dá pra saber a profundidade dela. Então, nesse momento, por terra, é praticamente impossível chegar a qualquer vítima pra tentar fazer o resgate. Por isso que o resgate vem sendo feito apenas por helicóptero, nesse momento, Bate. O governo federal, Berkong, o governo federal, tomaram toda a sua evidência de melhorias. Então, a compassionateão, a gentemilitarna aqui na coletão de Detroit e em toda hora a gente. A gentemilitarna aqui na coletão de Itaja, quando esses problemas aqui na qual o governo federal está até mais uma... Agora, o governo federal, Berkong e o governo de Portugal, tomaram toda a sua evidência de melhorias do Brasil. de ato, para ajudar a minimizar a dor dos familiares, daqui para frente o trabalho é basicamente busca de desaparecer, infelizmente pode aumentar muito o número de mortes. Vou receber agora o telefone do Brasil, o Benjamin Netanyahu, ele estará oferecendo ajuda, né, com base de tecnologia para buscar desaparecer. O pessoal de Força Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, nós estamos aguardando os próximos dois dias, fazendo uma análise melhor de todo o terreno, para empregar no momento certo outras tropas especializadas. Muito provavelmente vamos precisar de cães farejadores a partir de segunda-feira, e aí a gente vai fazer o contato tanto com o governo federal, quanto com cada um dos corpos de bombeiros militares do Brasil, que estão disponibilizando todo este apoio. Estas são as informações que a gente tem nesse momento, no que se refere à busca e salvamento. Última informação, o Corpo de Bombeiros vai trabalhar ininterruptamente para não só bater toda a área com possibilidade de vítimas vivas, como até o último momento de vítimas desaparecidas. Então o trabalho vai se prolongar no tempo, durante semanas, para que a gente possa dar notícia a todas as famílias quanto a esses desaparecidos. Neste momento não, nós estamos aguardando, nós podemos ter, como o próprio presidente disse, a disponibilização de programas tecnológicos de Israel para a busca de pessoas soterradas. Estamos aguardando e poderemos utilizar a partir de segunda-feira. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia, joga para ela, acorda, misericórdia. Mas vai puxar, tá? Mas vai puxar, tá? Mas vai puxar, tá? Amém. 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 Amém.